Se você mudar o tom aqui, se você mudar de som, sai o tom de novo. Tu veja só o... só o... coisa do solo, né? O solo aumenta. A música dele também é essa música. Por favor, volto sem você, a minha vida vai ficar tão torta. Baby, me desculpa, eu sei que te machuquei. Baby, me desculpa, me perdoa seu bem. Então vamos voltar, me dá outra chance pra recomeçar. Baby, me desculpa, eu sei que te machuquei. Baby, me desculpa, me perdoa seu bem. Então vamos voltar, me dá outra chance pra recomeçar a nossa vida. Eu tava na minha casa e recebi uma ligação Escuto sua voz dentro do meu coração Dizendo que a gente ia terminar E não vamos mais voltar Eu fiquei triste, o meu coração também chorava E nos meus olhos caíam as lágrimas Por favor, volto sem você, a minha vida vai ficar tão torta. Baby, me desculpa, eu sei que te machuquei. Baby, me desculpa, me perdoa seu bem. Então vamos voltar, me dá outra chance pra recomeçar. Baby, me desculpa, eu sei que te machuquei. Baby, me desculpa, me perdoa seu bem. Então vamos voltar, me dá outra chance pra recomeçar a nossa vida. Valeu! E aí E aí